Olá, boa tarde! Agora são 4 horas e 15 minutos, quinta-feira, 22 de fevereiro. Acompanhe comigo os bons exemplos de cidadania. Ex-estrela da saga Harry Potter faz doação milionária para uma entidade que luta contra o assédio e abuso sexual. A atriz britânica Emma Watson fez uma doação de 1 milhão de libras, cerca de 4 milhões e 500 mil reais, para o lançamento de um fundo destinado a apoiar vítimas de assédio e abuso sexual. O valor doado pela embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres consta na página de arrecadação de recursos do Fundo para Justiça e Igualdade. O fundo foi anunciado em uma carta aberta publicada na imprensa britânica em apoio ao movimento americano Times Up. A proposta é criar um movimento internacional pelo fim da cultura dos abusos após os escândalos de assédio envolvendo o produtor de cinema Harvey Weinstein. A Prefeitura de BH lança o projeto Bem Vindo. O objetivo é melhorar a relação entre os servidores e usuários do sistema de saúde, por meio da capacitação de cerca de 15 mil profissionais. Vão ser ministrados cursos que visam uma melhor abordagem e atendimento à população. O projeto deve ser concluído até o fim deste ano. Dermatologistas de duas universidades norte-americanas desenvolveram uma terapia para recuperar a cor da pele em pacientes com vitiligo. O tratamento consiste na combinação de um remédio para artrite e luz. O medicamento impede o sistema imunológico de atacar as células da pele, que fabricam melanina. Enquanto a luz ultravioleta B, de banda estreita, estimula as células produtoras do pigmento. O vitiligo é uma doença autoimune crônica, que deixa manchas brancas no corpo. No Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas têm a doença. O Giro do Bem fica por aqui. Continue acompanhando a programação da PUC-TV pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus